Gente, eu fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra Sara, que ela é de outro país. Como a gente aqui no Brasil, a gente faz sopa, costuma fazer sopa. Lá na Nigéria, eles comem, se eu não me engano, né? Foi o que eu entendi. Sopa de pimenta e tomate. E eu fiz esse vídeo pra mostrar pra ela como a gente faz, ensinando pra ela como a gente faz, né? Eu espero que ela entenda, aí eu tô aproveitando e colocando aqui no canal, ok? Fica aí que eu vou mostrar. Olha, Sara, esse é carne, cenoura, abóbora, batata inglesa, chuchu, batata doce. Cimental, cibola. Salsinha, coentro. Coloral. 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 Estimulado. Ciclo. 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 E assim ficou pronto. Então gente, tinha um pouquinho de couve e um pouquinho de bertalha, eu aproveitei e acrescentei. Apenas esses minutinhos aqui, 10 minutos. Essa é a pedida de hoje, já que tá frio, não tinha muitos legumes, eram poucos, tá faltando aqui alguma coisa, repolho. Tá faltando aipim, tá faltando inhame, mas eu fiz com o quitinha. Então gente, ficou assim ó, não tinha muita coisa né, então eu fiz com o quitinha, mas ela tá muito saborosa. O tempo tá pedindo, tá um friozinho maravilhoso. Isso aqui é o louro, que a gente tira. Depois. Delícia. Tem uma torradinha aqui pra acompanhar. Beijos, até o próximo vídeo e shalom.